Eu sou Maria Canda de Oliveira, já fui a uma entrevista para trabalhar com o Bailhinhos, fui recusado. Deixei de ter aqueles amigos que tinha antigos e as coisas foram se agravando, até que há um mês atrás, finalmente arranjei uma pessoa amiga que me arranjou uma colocação, neste caso estou a vender afetamentos para a PSP. Estou-me a dar bem, há perspectivas para o futuro, isso parece que não, mas levanta-nos muito a nossa moral, renascemos praticamente. Da vida real para o palco, histórias como as do Mário e da Maria confundem-se com os dois restantes elementos. Uns são atores profissionais, mas os outros são cinco recentes desempregados da indústria táxtil de Guimarães. Diga-me uma coisa, Mário, porquê que se candidatou a este emprego? Bom, porque tenho imensa experiência na área e ouvi falar muito da sua empresa, que é muito prestigiada, não dá-me? O Mário, eu não duvido das suas capacidades. Isto não é nada pessoal, eu não estou a dizer que o Mário é demasiado velho, mas tem de compreender, você tem 45 anos. E do palco, novamente, para a vida real. Uma pessoa que estava sem emprego, a sua situação financeira foi se degradando, os amigos começaram a se agirar, sempre fui um homem que sempre gostei muito a noite, sempre gostei muito de passear, de tirar a praia, de jogar a bola, essas coisas todas e tudo isso me foi fugindo assim mesmo dos pés. Quantos dos presentes é que já tiveram dificuldades financeiras e tiveram vergonha ou não queriam ou não tinham família a quem recorrer? Estive aqui momentos de arrepio, porque foi uma situação difícil, uma situação que só eu e a minha atual companheira que vivemos isto. Não quer dizer que eu tenha escondido as pessoas, não, que eu nunca andei aqui a esconder nada de ninguém, mas retrimo um bocadinho porque também não me sentia bem de andar atrás das pessoas e não ter dinheiro para isto, não ter dinheiro para um café, não ter dinheiro para fazer as coisas normais que nós fazemos todos, não é? Eu ia dar-me uma oportunidade, contrata-me durante algumas semanas e vê se eu sou ou não capaz de fazer. Mário, para. És demasiado velho para este trabalho. Todos esperam envelhecer, mas ninguém espera ser despedido. Sente que é velha para trabalhar, nova para ir para a reforma? É, sou. Eu até gostava de perguntar ao nosso primeiro-ministro se ele com este dinheiro, se ele vivia. Se ele vivia com este dinheiro, 151 euros, se ele vivia com este dinheiro. Poder mostrar que eu não sou velho para trabalhar, não sou velho para representar e que ainda posso dar muito a este país. Eu acho que esta mistura entre ficção e uma linha muito pequena entre ficção e realidade foi, para todos nós, uma experiência muito nova. Foi o meu primeiro show que eu dirigia, onde eu convidava pessoas reales no escenario. Senja Mitrovic tenta compreender os problemas da crise económica europeia, trazendo para o palco episódios baseados em histórias reais de quem vive o drama do desemprego. E em ano de capital europeia da cultura, a fábrica Lameirinho em Guimarães foi o local eleito para mostrar ao público os efeitos deste flagelo na comunidade em geral.